Ora bem vindos a mais um episódio do Bloodstained, Ritual of the Night. Ora vamos já continuar, vou aqui fazer umas compras. O que você achou para comprar? Obrigado. É isso quando temos um negócio? 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 Obrigado. Vem... ... 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 Passar a conversa toda, que isto nunca mais acaba. Alfredo era... Não sei se... Você não entende... Porque você era o... De todos os humanos que Alfred feared. Então, por que não... Você teria acreditado? E mesmo se você tinha... Eu... O que você acha, Dom? Como eu disse... Miriam? Alfred? Ele deve ter conhecido... Joannis... Sim... Ela não pode ser... Eu tenho... Ela sabe... É quando eu vou seguir. Eu... Desculpe, eu não posso... Eu vou... Eu vou estar na cidade... Deu... Deu... Eu vou ser... Eu vou estar tirando... Eu vou estar na verdade... inkle... Veja... Tinha... O tempo... Existe... Já é... Você tem uma coisa... Você tem uma coisa... Enquilço... O que é isso? 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 Rápido, vamos embora. 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 Tchau, tchau. 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 Let's put your luck to the test. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?